Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online, quarta-feira dos inscritos, onde nós fazemos os carros ou estilos que vocês pedem nos comentários. Galera, carro de hoje é um carro barato que pode ser encontrado na rua, mas mais importante que isso, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Live, dia 30 de julho, vamos fazer os famosos encontros ao vivo, online, corridinhas, beleza? Então não esquece aí de anotar na agenda, 30 de julho, beleza? Bora pro vídeo! Bom galera, então, aqui estamos com o veículo de hoje, que é o Hepsod. Pessoal, esse veículo aqui, ele é baseado no AMC Pacer, acho que é assim que se pronuncia. E ele pode ser encontrado nas ruas, porém, esse daqui verdinho, do jeito que tá, eu acabei comprando quando eu tava gravando uma garagem dos inscritos, apareceu ali na oficina do inscrito, eu acabei comprando, tá? Mas saindo daqui, eu mostro pra vocês onde que compra. Galera, uma coisa interessante sobre esse carro, ele chama Hepsod, por conta do filme, né? Tem um filme que chama Wayne's World, e vou pedir pro japonês aí deixar alguma foto, né? E aí tem uma cena clássica onde os dois personagens do filme estão cantando a música do Queen, Boheme e Hepsod. E aí, no caso, eles usaram o mesmo nome. Beleza? Bora tonar, então! Quarta-feira dos inscritos, eu faço sempre questão de tirar alguns segundos pra agradecer aos nossos membros David Wilson, Cabral, Vanilla, Lucas R. Lopes, Leonardo Ribeiro, Douglas Ribeiro, Augusto, Bruno Fonseca, Cash André Augusto, Guilherme Corrales, Everton Apeneves, Sasami, Fallen The Best e Thiago Milani. Pessoal, muito obrigado aí por ajudar o canal mensalmente. Se você está assistindo esse vídeo e quer ajudar também, deixa o dedo no like, beleza? Beleza? Pessoal, vamos lá. O inscrito, quando pediu esse carro, ele falou assim, ah, lembra bastante o Interceptor do Veloz e Furioso 6. Pra quem não conhece esse veículo, vou estar deixando a imagem aí agora, tá? Ele tem uma cor aí, acho que meio que cinza, né? Cinza fosco, algo do jeito. Tá? É... não sei, a gente pode fazer, né? Talvez jogar aí um perolado em cima, tá bom? Já que o inscrito pediu, por que não, né? Tô fazendo, na verdade, esse carro por conta dele. Vamos, por enquanto, ó, dá pra deixar duas cores, tá bom, pessoal? Vamos colocar aqui o cinza claro, tá certo? Depois a gente vai ver se coloca um perolado ou não, tá? Vamos lá, então. Freios vai ser o de corrida. Para-choque. Podemos colocar. Lembrando, pessoal, o Interceptor do Veloz e esse carro não tem nada a ver, tá? É realmente só uma referência, acho que principalmente por conta da... da janela traseira, tá? Então, motor esse é o nível 4. Escapamento. Aqui nós temos... Duplo. E temos o lateral, né? Se for fazer parecido com o do filme, acho que o ideal é o lateral, porque o do filme tem o lateral, tá? Eu... não sei, galera. Eu acho que eu vou colocar o traseiro que acho que fica melhor, tá? Igual eu falei, como não é o mesmo carro, a gente não vai conseguir fazer uma réplica. Então não vamos nos atentar a isso. Aqui o paralama, infelizmente, eu não vou colocar, porque... Olha como a roda continua lá pra dentro, né? Então aí fica meio feio. Esse daqui, galera, é o do filme, tá? Vou estar deixando foto agora pra vocês do filme que a gente comentou aí no começo do vídeo. Tá bom? Então eu vou acabar não colocando nada. Capô. Não sei o que está acontecendo aqui. Beleza, e nós temos o blower exposto. Vou acabar não colocando nada, tá? Luzes... Acho que eu vou de luzes brancas. Placa, eu devo ir de play high e amarelo no preto. Tá bom? Maravilha. Pintor a gente já viu, depois a gente dá um tapa. Spoiler, vamos colocar, por que não, né? Suspensão, a mais baixa. Transmissão, a de corrida. Turbo. Sim. Rodas, janela. Janela! Eu não sei, porque ele tem essa parte aqui legal, né? Atrás. Então eu acho que eu não queria deixar muito escuro, não. Eu acho que eu vou deixar o fumê claro. Tá certo? E as rodas, pessoal? Estou pensando na BBS. Vamos ver. Vamos então de BBS clássica. O que tem por essa malha giga fica no modelo pista, tá? Se você não tiver essa roda ainda desbloqueada, você pode colocar Cosmo do modelo rua, tá? Ou qualquer uma outra aí que você queira. Cor da roda, vamos tentar fazer, como a gente comentou, né? Parecido com o filme. Lembrando que não é o mesmo carro, tá? Deixando isso bem claro aqui pra vocês. Não é o mesmo carro. Lá é pintado de dourado, eu não sei se eu iria no dourado, tá? Eu acho que eu tô pensando em ir no bronze, tá? Eu sempre acho que o bronze acaba sendo mais dourado do que o dourado, né? Quando a gente sai lá pra rua. Não sei, acho que eu vou no bronze mesmo. Tá certo? E agora, galera, eu vou colocar aqui um perolado na pintura, tá? E vou editar, claro, pra não ficar longo. Se você não sabe como eu coloco o perolado na pintura, link aqui em cima, tá? Ensina várias coisas sobre pintura. Perolado azul diamante. Acho que fica mais interessante que o branco. Deve dar um grauzinho quando a gente sair lá fora. Beleza? Bora ver então como é que ficou lá fora. Episódio, galera. Assim ficou o nosso. Tá chovendo um pouquinho aqui em Los Santos, mas daqui a pouco já para. Pessoal, como vocês puderam observar, eu dei uns tirinhos na roda aqui, né? Pra poder ficar naquela altura que a gente gosta, bem mais agradável do que a altura que o jogo entrega pra gente. E, antes da gente começar a fazer aqui o review do carro, pessoal, live no dia 30, tá bom? Então não esqueçam de marcar aí os seus compromissos domingo e ficar de olho na aba comunidade, que a gente vai abrir votação pra vocês escolherem o tema da live e outras coisas, tá certo? Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho desse carro. Então, começando falando do som, o somzinho é bem discreto, tá? Então ele tem o barulho da turbina, como vocês estão ouvindo, tá? Mas é aquele som genérico de carro de rua aqui do GTA. Então, tá um som um pouco baixo. Tem o pipoquinho escape, né? Que bom. Mas, igual eu falei, nada demais, tá? Som de carro de rua mesmo. Olha só essa altura, ficou bem melhor, hein? Bem melhor que a altura original. Vamos ver. Pessoal, falar de desempenho, esse carro aqui é da categoria dos compactos. Aquela categoria do Civic, aquela categoria do Golf, tá? E, assim, essa categoria os carros não andam muito, mas, por ser um compacto, ele vai bem. Ele anda bem, tá? Ele é fácil de manobra. Então você consegue virar, né? Apesar de ele ser tração traseira, ó. Ele não escapa. Também não tem muita força, né? Mas ele não escapa. Enfim, é um carro fácil de guiar. Claro, se você for fazer prova na categoria compactos, não. Então vamos sempre aí no Golfzão, que é o Club, ou então o Canjo, tá certo? Mas esse aqui não faz feio, não. Para a categoria compactos. Fique claro, estamos analisando a categoria compactos. Nível de beleza, né? Enfim, é um carro aí que você tem que gostar do carro original. Lembrando que ele é uma combinação do Pacer, do Pacer, Passer, né? Com a frente do Golf, né? Então algo aí, no mínimo, estranho, né? Que a Rockstar fez. Você tem que gostar dele. Não tem muito o que falar. Nível de customização é um carro que a gente encontra na rua, né? Então ainda que tenha algum nível de customização, gostaria muito de ter colocado os paralamas alargados. Mas, infelizmente, a roda continua para dentro, né? Então iria ficar mais para dentro ainda, né? Não é complicado. Então assim, por encontrar na rua, galera, tá ok, né? Ainda que tem uma ou duas coisas aí que dá para fazer. Então não tem como a gente definir isso. Vale a não a pena ter esse carro na garagem? É com você, pessoal. É um carro que, né? Barato, não tem um bom nível de customização, não é dos que andam mais. Mas se você gosta, se você está montando uma garagem de compacto ou alguma coisa do gênero, tá aí, tá? Antes que eu me esqueça, galera, eu acabei esquecendo de mostrar para vocês onde que a gente encontra na rua. Opa, olha o mapa, deu um pau legal. Galera, para quem for procurar esse carro, ele fica nessa região aqui de baixo, tá? Então, ó, evento de Los Santos, tá certo? Aqui, ó, tá? Tanto aqui nesse pedaço quanto aqui nessas docas, tá? Então, ó, por aqui, nessa região. Acabei esquecendo de falar para vocês. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira dos inscritos, onde nós fazemos os carros ou estilos que vocês pedem nos comentários. E, pessoal, reforçando mais uma vez, live no dia 30 de julho. Todos estão convidados a participar. Quem não puder participar, pode aí assistir e participar das votações pelo chat ao vivo. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.